Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Cá estamos nós com o nosso novo episódio de No Rest for the Wicked. Agora já com o terceiro patch, galera. E olha só, esse terceiro patch meio que deu uma ajudada bacana aqui na performance. Vocês que sempre me perguntam de performance, eu não sei se vocês conseguem ver lá no canto. Eu não gosto de gravar vídeo com todo aquele set mostrando aqui detalhes, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver lá em cima que está 60 FPS. E pelo menos dos testes que eu fiz, uns 2, 4 minutinhos, ele está indo de 50 a 60, 50 a 60. Nesse preset que eu estou usando em 4K, no modo qualidade, coisa que antes estava 30, 40, entendeu? Claro, ainda existem quedas, mas ele está bem mais estável do que antes. E isso é muito legal, tem que ser comentado. Então vamos lá. Ó, está vendo ali ó, caiu para 40, 50, subiu, manteve. Bom, vamos lá. Vamos acompanhar. Eu acho que eles ainda tem muito o que mexer, mas está melhorando, cara. Estou vendo que os caras estão empenhados nisso e isso é bem legal. Ah, não deu. Vacilei, vacilei, vacilei. Nossa, vacilei muito. Nossa, vacilei muito. Estou jogando outros games, mano. Estou confundindo tudo. A esquiva, está ligado? Bom, vamos lá. Mas aqui pesou, hein? Olha lá, foi para 40, 30 de novo. Deixa eu dar uma mexida aqui. Eu vou voltar para o nosso equilibrado aqui, que é mais certeza de ficar melhor. Vamos embora. Cara, o problema é que olha onde a gente morreu. Estava bem longe daqui. Vamos ter que caminhar até lá de novo. Mas vamos embora. A gente vai. Cara, só porque eu elogiei a performance, hein? Já, já, zoou já. Embora a gente estivesse bem longe daqui no último episódio, né, galera? Eu quero tentar fazer uns bagulho diferentes, cara. Tem coisas que eu sei que eu não fiz. E eu quero tentar fazer. Me falaram sobre o lance de como comprar uma casa, tem que passar por uma missão. E é nela que eu quero tentar ir agora. Não vai ter nada para burrar. Opa. Opa. Deixa eu ver aqui. Aumenta o vigor. Reduz ganho de experiência em 10%. Putz, aí é triste, hein? Nossa, pior que já pesa pra caramba. Qualquer coisa que eu coloque aqui já pesa pra danar. Preciso aumentar o... O peso, né, do nosso personagem. Nossa, velho. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Quase que eu vou, hein? Mas essa arma que eu tô usando, ela é muito forte, cara. Ela é muito forte. Cara, é aqui a missão. Era pra aparecer alguém ali em cima, abri aqui pra mim. É. Pelo jeito, eu tenho que pegar alguma outra coisa que eu não peguei aqui antes. Eu não peguei aqui ainda, né? Porque, ó... Se eu vir aqui em missão... Ó, eu tenho aqui, ó. Ah, mas eu acho que eu tenho que enfrentar ele aqui em cima primeiro. Entendeu? Entendeu, 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 entendeu. Vamos lá. Talvez seja isso, né? Eu tenho medo de ter um pouco de calor. Vem cá, seu vacilão da bola. Minha arma é pesada, mas ela faz um estrago violento, irmão. Tenta a sorte, não. Ó. Tenta a sorte, não. Vou só ver uma... Eita, pega. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ganhar mais uns framezinhos aqui, né? Ganhar mais uns framezinhos aqui, né? Eu posso pegar um mato, mano. Não. Fala, man. Fala, chato. Meu Deus, cara. O lance do escudo me quebra, mano. Pronto. Tem que pegar ele de costa, mano. Se não, é abraço. Bom, vamos. Vem cá, seu vacilão. Boa. Vamos ver se eu posso fazer uns rangos. Ó, galera. Meio que deu uma cravadinha ali a 60, hein? Colocando em 2K ao invés de 4K. O que já é uma resolução boa pra um caramba, né? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui no mapa. Cara, tem um maluco que eu tenho que ajudar aqui. Mas eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer pra dar uma mão pra ele, mano. Deixa eu ver se mudou alguma coisa ou se ele continua o mesmo ali. É, é isso mesmo. Eu tenho que ajudá-lo, cara. Tipo, arranjar algum caminho que me drope aqui em cima, ó. Aí eu desço a escada e ele pula. Pula não, né? Ele sobe, na verdade. Mano, beleza. Vambora. A gente vai achar isso aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Puta merda. Nossa, velho. Um monte de gente. Olha que merda. E eu vou voltar lá na cidade de novo, ó. Eu não quero usar o... Como é que fala, mano? A viagem rápida, galera. Porque a viagem rápida, ela tem só duas opções, ó. Me levar pra cidade ou pro último lugar que eu dormi. E o último lugar que eu dormi... Tá lá no ponto onde a gente continua a história, entendeu? Mas eu tô vendo que eu vou ter que usar, mano. Eu vou acabar tendo que usar. Não vai ter jeito. Tudo vai precisar de lingote. Tá, vambora. Eu vou começar a dormir pra lá, galera. Não vai ter como, não. Vambora. Depois a gente faz a viagem de volta de novo. Não tem problema. Vambora. Vamos, Dor. Vamos, vamos. Não tem problema. Vamos, bora. Boa. Seis, mano. Seis comido. Seis comido. Olha, é ali embaixo que a gente tem que ir. Puts, não é o caminho? Talvez até fosse o caminho, mas... Com aquela escada ali em cima abaixada, né? Sem problema. Galera, você que tá acompanhando aqui o conteúdo comigo durante a estreia, muito obrigado, viu? Significa muito pra mim isso aí. É muito legal tá trazendo um jogo que eu gosto, mas que não é o nicho do canal. E vocês virem aqui assistir. Pô, significa muito mesmo. Obrigado. Obrigado pela força, tá? Volte ao Ashe com você. Eu tenho que ir. Pô, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Receba. Só isso, meu amigo? Era isso que você tinha? Cara, essa espada é boa demais, mano. Isso é louco. Isso aqui, se eu não estiver enganado, é um caminho que eu ainda não fiz. Quase certeza que isso aqui é um caminho que eu não fiz. Abraço, meu amigo. Ei, caraca! Nossa, velho. Tome, tô falando, mano. Essa arma é boa demais, cara. Cara, e eu não tinha vindo pra cá mesmo, galera. Olha isso. Ah, mano. Se pode, a gente vai achar o caminho pra salvar aquele maluco, hein? Espera aí. Espera aí. Olha, mano. Não tinha vindo pra cá mesmo, não. Foi mal, ratinho, mas... Eu preciso... Do que você puder me prover. Ah, mano. Ó, e se eu subir aqui pra cima, vim pra cá... Deixa eu ver. Não, acho que aqui ainda não chega, mas... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá ficando interessante, mano. Vocês estão curtindo, galera? Tá da hora, né? Hoje os diretores perguntaram, né? O que a gente quer que eles foquem mais. Eu marquei lá desempenho, mano. Pelo menos nesse primeiro momento aqui, Quanto mais eles focarem em desempenho, Pra nós é melhor. Deixa eu ver. Ainda é melhor, mano. Olha, eu acho que achamos o caminho. Achamos o caminho, eu acho, hein? Olha lá. Aê, mano. Tá salvo, meu amigo. Beleza, irmão. Era esse o caminho o tempo todo. Era esse o caminho o tempo todo. Tá, não é algo que eu consiga agora. Tudo bem. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Chave do armazém. Ó, outro lugar que a gente pode ver depois, né? Tá brincando. Não! Tome! Bicho folgado. Toma também. Tome! Tome! Cara, a espada é muito violenta. Tipo, muito violenta. Que dá! Que dá! Caraca, mano! Que violência! Destreza! Eita, 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 eita! Sai! Receba! Facilão! Deixa eu upar aqui, hein? Peso é importante, mano, mas... Eu vou na força. Tô nem aí. Meu personagem, minha build é de espadão, velho. Tem que focar em força. Tem que focar em força. Tome Mano, é ali embaixo que eu preciso ir, cara Vontade de pular aqui, mano Mas não sei se eu morro, tá ligado? Ah, eu vou pular, mano Boa, 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 boa Where do you come from? Pronto É sobre isso Não vou dar chance desse cara Não vou, mano Sou visto Mano, eu vi uns caras jogando o endgame desse jogo, velho Meu, inacreditável Nossa, só ia eu fazendo besteira Inacreditável as armaduras e poder que os caras conseguem alcançar nesse jogo, velho Tchau Isso aí Uma calça lendária? Pera aí Não, não é lendária Ó, ela é leve Leve também Ok 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 Eu tô sem nenhuma luva Dá pra usar uma luvazinha aqui Só pra Tá, mano Tá Eu tava sem usar aqui um dos itens que mais me ajudam Olha Tchau Se eu não estiver Opa Se eu não estiver enganado, aquele lugar ali embaixo, ó Só E aí, mano Você é lendário? O que você é? Você é carne Você também é carne Ó, isso aqui eu acho que é só endgame, ó Acho, né? Aqui nós vamos Aqui nós vamos Nossa, mano Nossa, mano Caramba Ó, eu acho que é aqui que a gente tem que ir mesmo, ó Olha lá Olha lá É, mano É, mano, é aqui a treta mesmo É, mano, é aqui a treta mesmo Nossa, nossa, nossa Mais da metade já foi, hein Ha, 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 ha Ah, que liuzeira Eu tô falando, mano Essa arma é do caramba, velho Agora que eu acredito que libera o caminho que eu tava tentando ir no esgoto, mano É a continuação É Entendeu Entendeu O cara que abre lá, pelo que eu vi num vídeo, é o maluco que tava junto dele agora Então, deixa eu só dar uma dormida aqui Já deu Boa, vamos Bora, liuzeira Vamos atrás e enfrentar esse vacilão aí Ah, deixa eu só ver aqui o lugar que eu tô Tá A gente vai ter Ah, tá aqui, mano A gente vai ter que chegar aqui, ó Que é o esgoto, né Que todo mundo fala Vamos Vai dar bom Que jogo delícia Que jogo bonito Cara, que jogo gostoso Sério, mano A vontade é de me internar nele, tá ligado Eita, mano Não tem que sair daqui? Eita, não tem Tá bom Voltemos É Vai ter que ir por cima, né Vamos embora Não tem problema Galera, vocês estão entendendo o que eu falei pra vocês? Né O jogo, ele é difícil Sim, ele é Só que você consegue se adaptar, cara Você consegue melhorar o seu personagem Dá certo, mano Ó, chegamos, hein Não tenha um medo do jogo, tá ligado? Porque você tem que ter paciência Ó, agora chegamos Agora vai trigar a missão Ih, trigou não Eita, mano Pera aí Encontrei Ah, tem que voltar pra sacramento Informar o maluco, cara Tá bom Beleza Tá bom Mas a continuação da missão é aqui, mano Isso é certeza Tem que voltar pra sacramento, então Pra avisar o cara Pô, isso aqui não quebra, não? Claro que quer Claro que quer Oh, louco Errei Errei de novo Tome Tome Espaço 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 Aqui Prende a receitinha E aí Causar dano gélido Vai Usa aí Não dá nada Aqui tem um lugar Pra gente poder Fazer a viagem rápida Olha lá Sacramento Bora Onde que tá o maluco? Acho que é aqui em cima, né? Que ele fica Aqui, ó Ah, ele vai tá lá na prisão Com a mina Opa Peraí Nossa, eu não tenho nada pra ajudar Olha ele aqui, ó Você não entende O Daryk é um pão maluco, mas ele não é um fã Por que ele levou os seus homens para a Orping Glades e depois fugiu? Porque ele foi derrotado, é por isso Se ele volta, as nossas pedras de pedaços estarão lá para ele E por que eu devo confiar em qualquer coisa que você tem que dizer sobre a razão? Alguns de nós se juntamos a razão para construir um mundo melhor E alguns só para te dar o antigo 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 Acho que é ela que vai dedurar o cara, quer ver? Eu, ela... Se você, eu não entende De novo Eu gostaria de cantar na cidade do que dizer isso, mas... Talvez você pode me ajudar Daryk sempre mantém a desigualdade de meu pai I never imagined he could move against Sacrament itself, but he wouldn't share his schemes with me. The people here may be blind or broken under the mainland's boot for so long they must take it for protection. But that doesn't mean they deserve to die. Winnick said that his men captured some of Daryk's faithful after the battle. You should see if any of them can tell you more. Ah, lá. E... onde esse cara vai tá? Aqui embaixo mesmo. Ellsworth, Elias Grafton, the Lord of Tyre, just puppets of the King, hang them all. Caramba, tá bravo. É você. Ah, é esse maluco aí, ó. Tá bravo. E aí, ó. Whose side is she on, anyway? Not that it matters. She's right, you know. The real attack is yet to come. Darak's moving on the city itself. But there may still be time to stop him. Darak left me to die. Least I can do is return the favor. Tell me, friend. Do you want to be a hero? Course you do. Everyone does. Hehehehe. Spring me from this cage, and I'll make you sacrament savior. These guards couldn't keep a snail locked up in its own shell. You poke around. You'll find the key. Not another word from me until there's no iron. Woman. O cara quer que eu liberte ele daqui. Mano, então eu tenho que libertar o maluco primeiro pra depois a missão continuar. Mas, mano. Falei com o saqueador, tal. Ele me... Desde que eu... Tá, e se eu arrebentar essa jaula aqui, amigão? Não serve, não? Não. Not another word from me until there's no one. I wouldn't waste your time with those prisoners. Unless it's to gloat before they swing. I don't know how many more are out there. But at least these worms are where they belong. As for Odessa, will... Well... She'll await Ellsworth's judgment along with the rest of them. You've proven yourself an ally of Sacrament Sulf. You've proven yourself... Talked to the other prisoners, did you? Don't judge me for the company I keep. Take us, for example. But I hope you learn something of value, Zerum. All I've learned is that the porridge they serve, the prisoners might be... I'm not... Afraid... Of dying. But that doesn't mean I want to. I'm not... Tá. Cara, sei lá, eu preciso... Put a sword in my hand and put me on the wall. Caraca, irmão. Como é que eu vou arranjar a chave, mano? Será que alguém aqui faz chave? Caraca, é isso mesmo, mano. Eu vou ter que dar um jeito de tirar ele de lá, mano. Caraca, é isso mesmo, mano. Você tem que dar um jeito de ser... Você é o que está na chave, mano. A revolução é fed, mano. Não é outra palavra de mim. Opa! Opa! Cara, que jogo maravilhoso, velho. O cara foi lá na fonte com a chave. Já era. É agora. Muito bom, mano. Mano, olha essa cor, cara. Ai, que jogo maravilhoso. Olha lá o maluco doido aqui, olha lá. E aí, amigão? Tá dormindo. Peguei a chave, já era. Bom demais, bom demais. E aí, meu amigão, vamos vazar daí? Obrigado, cara. Agora, o que foi que eu prometi em retorno? Ah, sim. O problema com você, holier-than-thou-types, é que você nunca olhe para baixo. É os seios. Vais e vais de eles. Under os seus braços. Beleza, meu amigo. Aê, galera. Agora sim. Agora vai trigar. Será que o negócio vai me levar direto para lá? Vamos ver. Se sim... Estamos bem. Yeah, sim. Então estamos bem. Vamos. Agora a gente arrebenta aquele Derek. E depois dele, a gente vai para a nossa missão mesmo, normal, né? Atrás do lance da rainha lá, aquele esquema todo. Mano, eu estou doido para fazer isso aqui, galera. Pô, mano. Olha isso aqui, cara. Essas armaduras aqui parecem ser muito legais. Agora triga, mano. Não tem por que não trigar. Mas antes... Não dá para pegar, não? Dá. Mais uma vez, você que está acompanhando aqui a estreia, muito obrigado, viu? Galera, as estreias desse jogo, né? Os vídeos, eles saem às 20 horas, tá? De terça, quinta e domingo. Beleza? Agora vai, ó. Haha, trigo. E aí, você está. O seu reino está no fundo. E todos os que vem com isso. Cara, que jogo maravilhoso. Meu Deus do céu. E você também que está assistindo esse conteúdo gravado depois porque não pôde vir a tempo ou estava trabalhando na escola ou sei lá o que, mano. Você que está assistindo agora, muito obrigado também. Beleza? Obrigado mesmo por ter vindo, mesmo depois da estreia. É importante que você venha. Seja na estreia ou não, é importante que você venha. Então, muito obrigado, tá? As vezes, né, eu estou ligado que o trampo, a correria, a escola, um monte de coisa. Os filhos, não dá para pegar tudo na estreia, né? Mas só de você estar vindo aqui depois, ter esse interesse de vir aqui assistir depois, pô, eu fico muito feliz. E sim, ajuda bastante também, tá? Chegamos no esgoto, mano. Mano, olha esse cenário, velho. Toma, minhoquinha. Faz ginastiquinha. Mais uma região completamente nova para explorar, mano. Que gostoso, velho. Tá, vamos já... Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nunca caia aqui. Nós somos perigosos. Escute, Tarek. Você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que eu estava em um sacramento. Não, não. Por favor. Me matem. Claramente o maluco está penando ali. Eles não querem acabar com eles. Por favor. Por favor. Por favor. Mas eu consigo chegar onde aquele cara está, mano? Ah, conseguiu? Consigo. Certeza, né? Mas como, né? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Não dá para ir até ele, ó. Se tivesse um pulinho duplo aqui, né? Se tivesse um pulinho duplo aqui, né? Não dá para ir para ir para ele. Aí, o que que isso faz? Precisa de alça. Tá bom. Tá bom. Que louco, mano. Tá curtindo, galera? Que louco, né, meu? Caramba, velho. Lança? Não tinha visto lança ainda não, hein? Ó. Legal. Legal, legal, legal. Olha, monstro novo, mano. Lotado de monstro novo. Nossa, não era isso não. Bom, beleza. São fortes? Caraca, velho. São fortes. A chave. Portões de drenagem. Ó, cara. Olha, velho. Da hora, da hora. Finalmente, um inimigo mais forte. E é um ratinho. Ó, minhoquinha. Faz ginastiquinha. E aí? O que é isso? Aê! Com a chave deu bom. Ai, cara! Ah, mano, por isso que o cara... Isso aí que o cara falou que não queria se transformar, tá ligado? Entendeu, entendeu, entendeu. Receba! Opa! Não faço ideia o que isso faz, tá? Mas se tá aí, deve fazer alguma coisa. Deve servir pra alguma coisa. Ai! Mano, eu tô envenenado. Caraca, mano! Maluco! Não deu nem tempo, mano. Ó, minha espada não está em bons lençóis. Tá quase quebrando. Sinal de alerta. Mas antes, peraí. Ah! 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 O casco lança 300 dano pestilento à distância. Tá, isso é interessante. Às vezes o que eu tenho aqui é menos interessante. Eu posso mandar pro saco pra poder pegar isso aí, cara. Legal! Legal! Aqui, ó. E aí, ó. Tchau! 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 É, aqueles são brabos mesmo, cara Toma cuidado com esse bicho, hein Tá lá E vem essa desgraça Vem pra cá Da merda, ainda erram Meu Deus do céu Caraca, mano Meu life Rapaz Muito louco E aí E aí Ai, ai Boa Derek, cadê você, mano? Oh Tá, mas... Acho que eu tenho que ir correndo, né? É... Tem um timing... Legal, mano Perdão, galera Desculpa Perdão de novo Ai Ai O que é isso, cara? Você é novo, você é novo, você é novo Caraca, você é novo Sai daqui Vem pra cá, ratinho Vocês dois juntos é complicado Caraca, velho Cuspiu na minha cara mesmo Sai Toma Zeruel Chatão, hein? Chatão, hein? Chatão, esse aí chatão Ah Oh... Ah 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 Cara, vou seguir caminho mesmo Deu para ver que ali tem um osso duro ali. Precisa de chave. E a chave, certeza que está com esse Benignite aqui. Espera aí, mano. Acho que isso não vai machucar muito ele, não. Mas a minha arma machuca, não adianta. Ele é forte mesmo. Ai! Caraca, ele também é forte. E tem uma lança para ajudar. Ai! Nossa, mano. Como que eu não morri? Toma! Tome esse dano de fogo aí, safado. Ai! Caramba! Maluco, era para você ter morrido. Tome! Eita, mano. Espadinha de fogo é bravo, hein? A chave sabia. Entendo que o meu dano de pestilência, sei lá o que que é que tem essa espada aqui, é muito bom. Mas é bom também, né? Ter um daninho extra. E galera, está performando a 60 o negócio aqui, hein? Hora, ele dá umas quedas ali violentas e tal, mas... Ai, não, mano. Esses bichos, não. Esses bichos, não, mano. Ah, meu Deus do céu. Esses bichos ficam tendo um monte de filhinho. E é chato, mano. Toma, cara. Boa. Qual é a sua, meu amigão? Olha o seu tamanho. Olha o tamanho da minha espada, filho. Mas ok, isso é corajoso. Tem uns par de bagulho que eu não posso vestir, mas eu vou descartá-lo. Eu vou descartá-lo. Eu vou descartá-lo. Olha lá, os filhinhos. Vou descartá-lo. Fodei esses bichinhos, mano. Vai ficar tendo um monte de fioque. Não, cara. O ideal era voltar lá no durabilidade dos itens, tá, usa, usa isso aqui, só abre o bagulho, ele nem abre, mano. Pô, agora tem espaço, pô. O que é isso, afinal? Ah, é aqui que não tem espaço, ó. Será que esse bagulho aqui é... Tem coisas aqui que são importantes, mano. Caramba. Tá, mas e aí, desci aqui pra quê? Olha o espaço que se abriu, galera. O que é isso? Come back to me, I'll keep you safe, I will, I'll keep you safe. Eita, eles podiam inventar um sisteminha de cover, né? Esse bagulho é dolorido. Vai pra lá. Olha, mano, não faz nada, velho. Que raiva que eu tenho desse bicho, cara. Aí ele solta as minhoquinhas ainda. Agora vem o tiro pra tudo quanto é lado ali. Olha lá. Perceba. Cara, tem tanto a se explorar, velho. Que absurdo. Será que tem um jeito de subir aqui? Pô, até tem, mano. Pera aí. Não, tem não. Tá fechado. A vontade que dá, mano, é de explorar tudo mesmo. Nossa, filho da mãe. Ô, louco! Filho da mãe, cara. Nossa, que tristeza, cara. Olha onde eu voltei, mano. Nossa, que desespero que dá isso aqui, hein? Tinha que ter um sussurro em algum lugar, mano. Tô chorando demais, né? Chegamos rápido até. Não? Falta a alavanca. Sussurrinho. Ai, caraca. Ai. Tome, minhoquinhas. Tome, minhoquinhas. Nossa, olha o tamanho desse Vai sair mais uns 20 dali Vai sair mais dois Bicho chato O vacilão Boa Tome Ratatouille Falei que dá vontade de parar de jogar esse jogo Lembrando galera Que essa versão Ela está em desenvolvimento ainda Os caras estão trabalhando Tem muito ainda Do game a ser feito Embora esse early actions Early axis Seja Só para PC inicialmente Fiquem tranquilos que o jogo vai sair Para tudo quanto é plataforma Tá Opa Eu só quero ter certeza Que eu explorei tudo dali Acho que sim Acho que não Não Tem um esqueminha ali Vamos lá Dá para pular daqui Não dá não Dá Boa Receba Aqui ó Aqui ó Eu tenho que fuçar Mano Senão não me aguenta Agora Agora podemos ir Mano o boneco Tudo cheio de sangue Isso é muito louco Que isso Cali É mano É muito louco Esse tipo de detalhe É absurdo Adoro esse tipo de coisa No jogo Daqui a pouco Li o Dexter Não Só no jogo Eu estou gostando tanto Desse lugar Aqui Não dá vontade Nem de ir para outra Região do mapa Olha o cara Não sei quem queimarem Mas Aqui eu tenho que correr Corre mano Corre Corre Uhu Porra mano Sério Pô mano Dois desses é sacanagem Nossa Eu ainda pego O pior bagulho Nossa Calil Homem Eu estou sem comida Cara Será Mano Eu estou sem rango O gomela É a pior coisa Que tem Demora muito Para recuperar a vida Fios de linho Pata de javali E eu não tenho onde pôr Cara Eu preciso urgente Tesouro Tesouro Pera aí Eu preciso urgente Aumentar aqui Cara Não dá Para ficar sem Não dá Não quero voltar Na cidade Para ter que deixar Lá Olha a treta Comendo Ali Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Minha Nossa Olha lá Eu caí Desgraça De bicho Cara Que ódio Desgraça Tem sopa Cara Usa sopa Mano Usa sopa Sopa Toma Repugnante Ai caraca Tem um aqui Escondido Posso nadar É isso Receba Bestão Essa claymore Dele Aqui O que que ela faz Ah É uma claymore De raio Tá Vamos ver São armas Mais rápidas Que a que eu estava Usando agora Pessoal Tá Vamos brincar Vamos ver Vamos brincar Um pouquinho Se bem Que aqui Não é um lugar Que dá Pra ficar Brincando Vai Vamos Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 Faça-se rangos Deixa eu dar uma explorada pra cá Eu tô achando que o caminho correto é por lá E é mesmo Vamos, Derek Cadê você? Derek, dará Deixa eu ver, mano Esse meu item Isso aqui é importante Vamos embora Ai, ó Olha lá Agora você vai pro saco Ah, não, mano Ah, não Vai, vai, vai Não deve ficar fortinho, não Vai tomar a porrada Ai Essa pegou, hein Mano, essa arma que a gente tá usando Ela é muito forte, mano Vai morrer já Todo nosso, mano Morreu Eita, pega Que isso aí Ô, louco Tá me zoando Caraca, o bagulho Eu tenho uma segunda forma Nossa, eu cantando vitória já Tá, mano Louco Mas tá fácil, hein Ai Peraí, cara Ai Peraí, cara Ai, minha vida, velho Minha vida Puta Puta merda Nossa, nossa Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Não, morrer agora no final Eu Se eu morrer no final Eu me mato Mais um, mano Mais um já era Toma Aê Pô Que, 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 que Rapaz Eu cantando vitória, velho O maluco é bravo Deixa eu ver Eu acho que eu vou ter que sumir com alguma dessas coisas aqui, né Ganhamos um chapéu Ganhamos ainda não Tenho que tirar alguma coisa daqui Helmo dos Seifeiros Não sei do que Aumenta o vigor em 12 Aumenta todas as resistências Reflete 3% do dano recebido Mas aí Esse nosso aqui Eu acho que acaba sendo mais cabreiro, né, mano Nossa Bem mais E aí, grandão Foi pro saco, hein Pô De primeira Saboroso Essa arma que eu tô usando Ela ajuda muito, mano Impressiva Isso não é um pôr Não é um pôr É um pôr É um pôr Eu sabia Eu sabia O sacramento está por causa de mim Não foi seu lugar, Serum Para fazer um negócio Com um prisione Ou talvez meu lugar Para deixar você Mas não se preocupe Ele nunca foi Dei Dizem ele, Sadam Eu honnei o nosso negócio E um heró Deserves um heró Pardom Sacrament não Bargão Com os mortos Você está Há um trabalho Há um trabalho Na montagem Por ordem Madrigal E você E você E você Eu acho que nós Entendemos Os outros, Serum Você e eu Nós fazemos o que precisa de fazer Considera você Um cidadão Sacramentas Você defendeu a cidade Agora Você pode fazer A sua casa É muito mais fácil Para encontrar você Depois Boa, mano Eu acho que agora Que a gente ganha a casa Olha lá Moradia Ahá Garoto Nível 12 Missão concluída Que delícia, cara Você é louco Muito bom demais Como que você para De jogar um jogo desse Não tem como E aí, meu amigão Deu ruim pra você Senham, escute, por favor. Você e eu, nós nos crescemos muito perto, não é? Durante a nossa pequena aventura, eu estou tentando viver com a direita e larga, para fazer homens. Mas essas brusas, eles não podem ver além do passado do homem. Nós vamos ver o quão poderoso você é com um pedaço na sua cabeça. Eu não esqueço isso, Senham. Eu não esqueço de você. Você queria saber quais promissões eu mantenho. Eu vou te dizer. Esse. Eu não acho que eu vou dizer a Ellsworth que você saiu aquele ratão da sua caixa. Mas eu não vou dizer o meu papel em tudo isso, não. Beleza, mano. Vamos. Olha aí. Saímos na cidade? Mentira. Saímos na cidade, mano. Delícia, delícia. Agora eu quero minha casa. Cadê o construtor? Eu mereço. Salvei a cidade. Me deu uma casa. Não, não. O que você está dizendo? Eu sei. É ali embaixo, ó. E se eu for lá no velho, eu acho que agora eu já tenho o item pra poder... Ah lá, moradia desbloqueada. Pô, é essa daqui mesmo, já? Mansão disponível. Ixi, velho. Mansão está disponível por 30 moedas de prata. Nossa, velho, caríssimo. Eu tenho 12. Pô, que sacanagem, hein? Pô, cara, eu ganhei, mano. Essa islândia vai ser curta de uma vez mais velha em uma vez. Você é seguro de que você quer correr, Errand? Ele não tem honra, aquele. Ele deixou sua família em desgrace. Você conhece isso? É verdade. Ele abandonou sua própria cidade, e agora ele quer ir para o sacramento. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não sei se você, o que aconteceu lá embaixo. Darek nunca ia parar. Seu quarrel com Ellsworth sempre foi pessoal. Ele tinha que ser colocado. E nós tínhamos que aprender se pudéssemos nos confiar. Quando você achar isso, me lembre, não? Como para Odessa, eu acho que ela estava dizendo a verdade. Eu não sei o que fazer disso. É melhor para Ellsworth decidir. Tá, então ok. Eu ganhei o direito de comprar uma casa. É isso. Deixa eu só ver aqui se eu... Se eu tenho como melhorar a nossa arma. Porque ela é linda de bonita. Olá, amigo. Nossa, jogar... Rodar ele em 2K, galera, melhorou muito. Ajuda demais. Reparar. Beleza. Lingote de ouro. Tinha um lugar que vendia lingote. Tinha um lugar que vendia lingote. Bom, beleza. Vamos lá no véio. Tem que dar a volta tudo aqui para chegar lá nele. Eu acho que agora a gente tem mais um pouco de item. Para poder, no mínimo... Deixa eu ver... É... No mínimo melhorar o espaço de inventário. Que está muito escasso o nosso. Concordam? O que vai trazer a salvação para a nossa segunda isla? Pô, mano, minha casa, velho. Você não vive de por aqui. Então... Ah, Haven. Não vai. Eu vou levar esse posto qualquer dia sobre o meu velho em Porto de Haven. Não vai. Ah lá. Beleza. Nós precisamos de mais espaço aqui. Não tem como. Olha, dá pra colocar mais espaço aqui pra arma também, mano. Pra gente poder trocar. Pior que... Ai, que situação, mano. Pior que eles... D... 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 D.. D... 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 Só um momentinho, pessoal. Parece que apareceu alguns vazamentos de assassins aqui. Aí apareceu mesmo. Bom. Depois eu vou fazer vídeo pra vocês. Mas por hora... Vamos continuar com o game. Se teve mesmo vazamento significativo, essas horas eu já postei no canal e vocês já viram. Calma, FPS. Segura aí, cara. Segura aí, segura aí. Você compra as coisas, irmão? Não. O que é isso? Esse aqui tem encantamento de fogo Ah, não vou vender, velho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E você? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?